Sejam muito bem-vindos para o meu canal Hora de Eu Comentar sobre o episódio 18 de Super Dragon Ball Heroes Um episódio cheio de ação e que eu não curti muito não, hein Nosso querido Jiren e Hit nesse episódio são tacados para Scantay de uma forma bem gravitacional Se é que vocês me entendem Claro, o foco desse episódio foi no Godita vs o Harts E cara, o Godita tava dando um supapo no Harts nesse episódio impressionante Ao ponto em que o Harts fala Por que você não se une a mim? Nós dois iremos destruir o Zeno Matar o baixinho lá E assim os mortais irão ficar livres de deuses Godita fala que ele já é livre O Harts se enfurece Acaba dando uma de maneira utiha E literalmente invoca um meteoro lá do espaço sideral E o episódio literalmente acaba assim Com o meteoro vindo na direção do Godita E ele tá lá paradão Não curti muito esse episódio não, hein Foi bem minha boca E tá, né, basicamente essa porção do Dragon Ball Heroes nesse vídeo, meu Deus do céu Hoje é um dia bem especial porque tá ocorrendo lá a Jump Festa E tipo, o Dragon Ball Super vai ter um painel lá na Jump Festa Quem sabe, pode sair alguma notícia boa Depois de sei lá quantos anos Assim que sair a notícia Eu vou estar aqui cobrindo no canal com certeza Tomar que saia alguma coisa boa O meu vídeo sobre o mangá capítulo 55 de DBS Lá do mangá Já tá pronto Não sei se eu vou lançar agora de tarde ou pra noite Eu quero que saia logo essa notícia da Jump Festa Sei lá o que vai ter, né Ai ai, mas basicamente é isso, cara Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu